Nerds, tetudos, fãs de JORGES! Hoje estou aqui com o Jovem Horta, na minha opinião, o melhor sniperino do Brasil, considerando aí os profissionais, os streamers, tudo. O Jovem Horta é incrível no sniper. Também tem pouca gente que joga de sniper assim, assumidamente, né, Horta, no Brasil? Tipo, ah, eu sou o sniper! Então o cara é brabo, vai lá no twitch.tv barra Jovem Horta, que você vai ver o cara dando umas balinhas, ele tem noção de posicionamento, tem muita informação sobre snipers. E eu chamei ele hoje pra me auxiliar aqui a tirar informações de dentro do jogo, porque vocês sabem que a Infinity Ward não fornece essas informações pra gente. Jovem Horta, boa noite. Diga aí o seu olá pra quem está acompanhando esse vídeo. Boa noite, ogro e seus ogrinhos também. Essa questão das snipers foi uma dúvida que eu tinha. E ninguém melhor do que você pra gente pesquisar, né, fazer os testes igual a gente fez, e tirar nossas conclusões pra... como é que eu falo? Elucidar, pra esclarecer, pra trazer... Exatamente. Exatamente, esclarecer como funcionam as snipers nesse jogo. O Jovem Horta chegou pra mim e ele falou assim, ogro, nós podemos... Eu perguntei pra ele, como é que você compensa a mira? Porque ele compensa muito bem a mira. Você tem alguma referência no seu retículo e tal? Ele falou, não, mas a gente podia testar isso. Então a gente caiu no modo saque, caímos na represa, que é onde tem ali 200 metros desimpedidos de terreno plano. Pichamos ali o alvinho na parede, ficamos testando tiros. E a gente chegou a algumas conclusões, inclusive em uma conclusão de referencial pra sua retícula, que você que gosta de jogar de sniper, tá? Primeiro, nós testamos HDR, AX-50 e CAR, os outros rifles de sniper. Na nossa opinião, que jogamos bastante de sniper e gostamos, não são relevantes, incluindo a MR-Ritec, que é o rifle novo. Pela baixa velocidade de movimento, baixa velocidade de puxada de mira, baixa velocidade de projétil, ela é... você pode usar pra você queimar veículo lá com a munição divertidinha lá que a Activision colocou, mas ela não é um fuzil competitivo, beleza? Então, ainda temos como referência a CAR, depois do buff, ficou ainda melhor, a X-50 e a HDR. Antes de falar sobre a referência no drop, nós testamos a queda, né? O começo do bullet drop de cada uma delas, tá bom? A HDR a 200 metros, que é praticamente o limite ali da represa, ela não teve drop, então esquece, cara. Você tem que compensar, assim, infimamente pouco a 200 metros, que já é uma distância muito grande pra um combate com sniper. Então, a HDR, esquece compensação vertical. Você vai mirar sempre reto que você vai acertar a grande maioria dos seus headshots. A X-50 começou a ter bullet drop a 130 metros e a CAR começou a ter bullet drop a 50 metros. Na HDR, a gente não procurou nenhum tipo de referência na mira, na retícula. Na X-50, eu testei três retículas, o editor vai colocar aí na tela pra vocês, e nós chegamos a um consenso de que, primeiro, pra vocês, a gente concordou que a lente de zoom variável, a mira de zoom variável, é a melhor opção pra todas as snipers. E essas lentes, elas te oferecem retículos diferentes. A primeira e a segunda têm o mesmo desenho, mas elas têm uma diferença. E o Jovem Horton vai explicar pra gente. Tá, a diferença das retículas, todas as padrões da CAR, da AX-50 e da HDR, a retícula padrão, você vai ter, quando você der um zoom nela, obviamente você vai ter que estar usando o zoom variável, quando você der um zoom, não só a sua mira vai chegar mais perto, porém o desenho da retícula vai ficar maior também. Se você seleciona a segunda retícula, no momento em que você dá esse zoom, o desenho da retícula continua do mesmo tamanho, ele vai continuar pequeno. Então isso dá uma diferença não só na sensação, porém também no tracinho que você faz o cálculo do seu tiro. Vou dar o melhor exemplo possível, a AX-50, porque a AX-50, a retícula dela normal, é a mesma retícula da segunda opção, logo depois, os dois tem o mesmo desenho, são todos iguais em traço, e você vai perceber essa diferença do tamanho. Eu acho que a AX-50 é o mais uso, e no momento que eu coloco a segunda retícula, eu tenho que compensar menos o tiro, justamente porque o desenho fica menor. Exato. O Jovem Horta gosta mais da primeira retícula, cujo desenho da cruzinha aumenta quando você dá o zoom, eu gosto mais da segunda retícula, porque na minha concepção não faz sentido você aumentar o desenho da retícula quando você dá o zoom, mas sim a imagem. Enfim, e o que eu pude trazer para vocês é que com a segunda retícula, no primeiro tracinho você tem a compensação perfeita, o que no Battlefield o pessoal é basicamente o zeroing, aquela opção de você angular um pouquinho mais a sua mira para que você não tenha que compensar, aqui no jogo a gente vai fazer a compensação através dos risquinhos. Então, o primeiro risquinho é a compensação perfeita para um tiro de AX-50 a 200 metros. A gente não mediu isso na CAR, porque como o drop dela é muito severo, é a quantidade de referência que você tem que ter é gigante para as diferentes distâncias, então vai do jogador de CAR, na real, se você tiver já a 100 metros, você vai ter bastante dificuldade de dar um tiro certeiro de CAR, então é o seu feeling completamente. Eu vou começar a 150 metros, tá? O que é? Você sentou no laranja, na faixa preta, do lado do laranja, entre o laranja e o amarelo. Você mirou na cabeça, né? Mirei. 135 metros. É, acertou, não, não acertou no meio, acertou embaixo também. Chega em 100. Bem no meio. Não. Caralho. Não foi bem no meio. 80 metros, bem no meio. Caiu só um pouquinho, mas acertou no amarelo. Puta mima, beleza. 70 metros, bem no meio. Deu aí? Deu um pouquinho, chega mais perto ainda. 65, bem no meio. Vai, eu acho que você tá mirando no meio e ela tá caindo um pouco, tipo. 55 metros, não é possível assim, né? Bem no meio. Também não. 50 metros, bem no meio. Poxa, velho. Ou seja, o drop da carzinha. 40 metros, bem no meio. Deu bom? Ah, mudou, mudou. Mudou alguma coisa. Agora, bem menos. Tipo assim, não caiu quase nada. E na HDR, você não precisa de referência, porque você vai acertar todos os tiros retos. Além disso, eu e o Jovem Horta, nós tivemos uma impressão legal sobre estabilidade de mira. E o Jovem Horta pode dizer pra vocês o que foi. A estabilidade de mira, no caso, quando você é mira normal, sem prender respiração, a sua mira, ela vai ter um balanço natural. Aí, primeira coisa que você pensa, se você prender sua respiração, você não vai ter balanço nenhum. Eu e o Ogre, a gente testou, a gente teve a mesma sensação, a gente viu isso acontecendo. Dependendo dos attachments que você usa na sua arma, mesmo prendendo a respiração, a sua mira vai continuar balançando um pouco. E isso é decisivo na hora de dar um tiro certeiro a uma longa distância. E é basicamente isso. Quanto mais estabilidade tem, menor vai ser o balanço, inclusive enquanto você respira. Exatamente. A nossa dica é que, utilizando um pouquinho de estabilidade de mira, você consiga minimizar esse efeito. Ou seja, a 200 metros, você quer fazer um tiro completamente certeiro, mas, nas nossas referências, a gente acabou tendo uma variabilidade mínima. Ela acontece, mas é mínima. Olha, vou te falar muito sinceramente, não me incomodou, então eu não vou colocar estabilidade de mira na minha arma, mas ela existe, a gente não pode ignorar. Agora, outra coisa muito relevante, muito interessante, é que eu joguei de HDR durante muito tempo, o Jovem Horta jogava de AX-50, e eu tinha muita raiva da AX-50 por, de vez em quando, pegar o cara em cima de um prédio a 300 metros, eu sabia, por exemplo, de HDR, que eu completamente tinha um abate ali, porque eu não precisava compensar a mira. E eu errava a compensação da AX-50 a muito longa distância, acabava perdendo o abate, isso me irritava, eu voltava para a HDR. Só que a HDR, ela tem um fenômeno, que é, ela costuma desviar mais os tiros do que a AX-50, então esse fenômeno na HDR, ela é maximizado. E não existe uma explicação para isso, foi uma sensação que eu tive, alternando entre a HDR e AX-50, eu acertava muito precisamente onde eu mirava com a AX-50, eu propus para o Jovem Horta, eu falei assim, Jovem Horta, joga alguns jogos de HDR, e a gente foi jogando junto, e depois de, sei lá, três, quatro jogos, ele falou, cara, eu não tinha falado nada com ele de antemão, eu só falei, joga uns jogos de HDR, depois você me fala. E ele falou, Ogro, eu tive a sensação que os meus tiros não acertam onde eu atiro. Então a HDR, já mostrei para vocês no vídeo do Sprat, não existe nenhuma informação do jogo, mas é a sensação de dois jogadores que gostam de sniper e que jogam várias horas de sniper, ela várias vezes acerta, ela não acerta onde você está mirando, eu não sei se é uma defasagem em relação ao flick, quando você puxa a mira muito rápido, e aí o sniper tende a não acompanhar tanto, mas existe alguma coisa na HDR, no vídeo que eu fiz, inclusive de outro jogador profissional, foi o Stodder, lembrei agora, foi o Stodder, tem uma jogada nítida, nítida, que eu passo frame por frame, e o cara acerta em cima do corpo do cara, mira no corpo do cara, e não recebe nem um hitmark, não tira nem colete do alvo dele. Então a HDR tem essa propriedade, aparentemente, ela é muito confiável em relação ao bullet drop, ela é muito confiável em relação à distância, ela tem o mesmo dano da X50, mas ela é instável em relação ao acerto de mira ou não, sobretudo aos quickscopes, eu tenho a sensação que envolve quickscopes, se você dá o hardscope, se você segura a mira por um tempinho onde você quer acertar, você realmente acerta lá, mas se você puxa a mira muito rápido, ou se você mexe o seu mouse muito rápido, essa variabilidade existe, né Horta? Sim, sim, justamente foi no ponto que a gente estava jogando junto, no momento que eu mirei na cabeça do cara, no caso, meu miri estava do lado, e eu puxei a mira na cabeça dele, dando o tiro no momento certo, passou, e acabou não acertando. É uma sensação muito insegura que a gente sente, mas você vê que tem uma diferença. Beleza, e aí eu agradeço a participação do Horta, a gente vai ter imagens aí de todos os testes, eu espero que vocês possam tirar conclusões legais para jogar. Não é exatamente uma análise de acessórios, de números, de uma coisa assim, muito dentro do jogo, é uma coisa que a gente teve que garimpar no modo saque, porque nós não temos acesso a um lobby personalizado de Warzone para a gente ficar fazendo esses testes, mas são números bastante confiáveis em relação a drop, em relação a compensação do tiro nas miras, isso é muito legal. Pode ajudar muita gente, é um conteúdo novo que você não vai encontrar na internet. Agradeço ao Horta, se você quiser mandar seu recado, fica à vontade. Eu que agradeço, Ogro, pela oportunidade, e também por aprender sobre todas as snipers, eu que uso principalmente a X-50, tenho que começar a usar as outras, e com certeza vou usar isso aqui como ponto de partida, para ter os tiros mais certeiros, né? É isso aí. Para remediar qualquer tipo de dúvida, eu sempre joguei de a X-50, e agora eu prefiro, eu sempre joguei de HDR, na verdade, sempre foi o meu sniper, já falei no canal várias vezes, e devido a todas essas constatações, eu comecei há um tempo atrás, a jogar da X-50, e eu recomendo a todos vocês, que mudem para a X-50, de verdade mesmo, de coração, devido a esse fenômeno da HDR, de eu não poder explicar direito, se o seu tiro acerta ou não, dependendo da sua mira, e eu tenho vários clipes, né? Onde, tipo, eu acertava tiro, que eu julgava que eu ia errar, entendeu? Minha mira estava fora, e eu puxei o gatilho, e arranquei a cabeça do cara, e eu nem entendi como, para vocês terem uma ideia, de que a HDR, às vezes, ela realmente não acerta, onde você atira. Então, eu recomendo a todos vocês, que usem a X-50, o Horta recomendo a todos vocês, que usem a X-50, no meu vídeo de loadout, que já saiu, eu tenho o nosso loadout, todos os acessórios, todos os attachments explicadinhos, para vocês conferirem. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, twitch.tv, barra Jogue Como Ogro, live todos os dias, um grande beijo do Ogro, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mais beijo do Ogro e Legendas por Quintena Coelho